O nome dela é Loura Rosa, olha aí ó, chega pra cá Loura Rosa Vem pra cá, vem a Rosinha, 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 tudo bem? Como é que você tá meu amor? Tudo bem, obrigada pelo convite, tá? Muito obrigada, que Deus abençoe a vida de cada um Um beijo pra Laura, que ela ainda não sei onde ela ia tá, mas eu creio que logo ela vai tá aí, né? E a Loura Rosa tá, eu cheguei aqui 11h30, gente, é porque a Loura Rosa não sabe andar de onde Também pra se produzir desse jeito, né, velho, tem que chegar 11h30 mesmo, olha a produção da mulher Até a bochechinha tá rosa, olha aí ó, e aí, vamos cantar pra galera? Vamos lá? Com você, gente, aí ó, aqui Lourinha, ó, Loura Rosa, salto do som DJ! A Lourinha tá dançando na frente do paredão A moreninha tá dançando na frente do paredão Coloca a mão na cabeça, coloca a mão na cintura Coloca a mão no joelho arrebolando até o chão Coloca a mão na cabeça, coloca a mão na cintura Coloca a mão no joelho, arrebolando até o chão Agora a roda está dançando na frente do paredão Todo mundo está dançando, arrebolando até o chão Coloca a mão na cabeça, coloca a mão na cintura Coloca a mão no joelho, arrebolando até o chão Coloca a mão na cabeça, coloca a mão na cintura Coloca a mão no joelho, arrebolando até o chão A festa tá boa, não tem hora pra parar Loura a roda está cantando, não tem hora pra parar Junto, misturado, sentindo a mesma emoção Todo mundo está dançando na frente do paredão A Mourinha está dançando na frente do paredão A Mourinha está dançando na frente do paredão Coloca a mão na cabeça, coloca a mão na cintura Coloca a mão no joelho, arrebolando até o chão Coloca a mão na cabeça, coloca a mão na cintura Coloca a mão no joelho, arrebolando até o chão Loura a roda está dançando na frente do paredão Todo mundo está dançando na frente do paredão Coloca a mão na cabeça, coloca a mão na cintura Coloca a mão no joelho, arrebolando até o chão Coloca a mão na cabeça, coloca a mão na cintura Coloca a mão no joelho, arrebolando até o chão A festa está boa, não tem hora pra parar Loura a roda está cantando, não tem hora pra parar Junto misturado, sentindo a mesma emoção Todo mundo está dançando na frente do paredão Coloca a mão na cabeça, coloca a mão na cintura Coloca a mão no joelho, arrebolando até o chão Coloca a mão na cabeça, coloca a mão na cintura Coloca a mão no joelho, arrebolando até o chão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto